Olá, meu nome é Grazi Dutra e hoje eu vou falar desse produto aqui. Será que ele funciona mesmo? Será que tomar isso daqui eu vou ficar cheia de vontade? Antes da gente falar desse produto, se inscreve aqui no nosso canal, deixa um like nesse vídeo pra ele crescer e chegar pra mais mulheres. Descobrir que tem produtos como esse que pode dar uma aquecida no relacionamento. E não esquece de se inscrever, gente. A gente já tá chegando a 100 mil inscritos. Eu ficarei muito feliz se você puder ajudar pra gente atingir essa marca logo. Estou muito ansiosa pra conquistar esse número de inscritos aqui no canal, tá? Muito obrigada a quem já tá aí. Quem puder colaborar, ficarei meramente agradecida. Esse daqui, gente, é o famoso tesão de vaca. Como que ele funciona? Eu vou te falar passo a passo como você toma ele, que ele vai funcionar pra você também. Se você não bebe bebida com álcool, você deve tomar ele assim, como eu vou te falar. Sendo guaraná, água ou suco. Você vai pegar 40 gotas dentro da bebida. E ingerir. Nesse quesito, você vai sentir energia, disposição e vai ficar mais ligada. Se você tomar ele dessa forma, entendeu? Colocando as 40 gotinhas e bebendo. Nessas três bebidas que eu falei. Se você pingar debaixo da língua as 40 gotas, segurar por 10 segundos e depois ingerir, você vai conseguir um efeito um pouco mais afrodisíaco desse produto, ok? Além da disposição, da energia, você vai conseguir um pouquinho mais de um teor afrodisíaco aí nele. Uma vontade. Você vai conseguir sentir vontade. Se você não conseguir tomar as 40 gotas de uma vez debaixo da língua, faz duas de 20. 20, 10 segundos, ingere. Mais 20, mais conta, 10 segundos, ingere. Tem que fazer isso 20 a 30 minutos antes da relação, ok? Pra quem não bebe. Pra quem bebe, anota aí as bebidas que você colocar isso daqui, vai ficar perfeito. Se você colocar no noz champanhe, no vinho, na catuaba, no uísque e no licor, você vai ter um resultado surpreendente. As outras, tá certo? Dá, mas não em tanta potência quanto nessas que eu falei, que já são bebidas de poder afrodisíaco altíssimo, tá? Então, se você juntar esse produto com uma dessas bebidas que eu falei, você vai ter um resultado magnífico aí, em termos de ter vontade e de ter relações, tá bom? Então, não esquece. 40 gotinhas dentro dessas bebidas que eu falei, ou 40 gotinhas debaixo da língua para dar vontade. Ou 40 gotinhas em água, suco e refrigerante para dar disposição. Agora, teste. Faça aí, depois você vem aqui e me conta. E não esquece de fazer.